Olá, sejam bem-vindos aqui a segunda aula do curso grátis de Construct 3. Aqui quem está falando é Thiago Prado, do SideJogs Grátis Pro, também do curso AprendaConstruct2.com.br Então pessoal, desculpa a demora, mas é porque eu estou muito envolvido com outros projetos, inclusive gravando mais módulos para o curso completo. Agora eu estou trabalhando no módulo, como eu já mostrei para vocês, mas aqui na parte dos módulos, são os jogos que as pessoas que estão matriculadas vão aprender. E tem outros módulos que é o Reskin, o módulo avançado e tem o de tradução, que a gente tirou por alguma razão, não está aqui. Basicamente, jogos hoje em dia, por exemplo, no próprio Jogos Grátis Pro, tem alguns jogos, só que acho que eu não vou achar agora não. Mas tem uma empresa que se chama agame.com, muito famosa essa empresa, e a maioria dos jogos dessa empresa, eles são traduzidos. Deixa eu ver se eu consigo abrir um jogo aqui. O problema é que esses negócios têm muita propaganda. Está vendo? Tem que desabilitar meu adblocker. Deixa para lá. A ideia é o seguinte, vou perder tempo não. A ideia é que um dos módulos do curso avançado é você traduzir seu jogo, está vendo? E no curso eu vou ensinar duas maneiras. Uma maneira mais simples, mas que é um pouco limitada, especialmente se você tiver clientes. E uma maneira avançada, que você vai estar utilizando arquivos XML ou JSON, depende do que você preferir. Então, por isso que eu demorei um pouco para estar gravando a segunda aula. Mas vamos aqui de volta ao Construct 3. Você vê que eu não estou logado na minha conta, para eu poder mostrar algumas características do Construct 3. sem estar logado e você vê quais são as limitações. Vamos colocar assim. Primeiramente, o Construct 3 não precisa ser instalado, como eu falei na última aula. Diferente do Construct 2. Então, aqui basicamente você só abriu aqui no seu navegador. No caso, editor.construct.net E aí você vai ter as opções, começando pelo menu. Aí você vai ter vários ícones, você vê que eles são desabilitados, porque você não abriu nenhum jogo ainda. E aqui no projeto, você pode abrir um novo. Abrir no cloud, significa que você salvou ele em algum lugar, como por exemplo, o Dropbox. Open Local Browser, que fica localizado no seu computador, no Local Storage. E o Local File, que é diretamente no seu computador, na realidade. Ao invés de ser no Local Storage. A parte de View, que é a visualização, você vai ver essa página inicial. O Add-on Manager, que são todos os add-ons que já vêm no Construct 3. Está vendo? Então, isso aqui já vem nele. Mas você pode adicionar mais com o tempo. Como o Construct 3 é novo, eu diria que você não deveria estar utilizando nada por enquanto. Porque ainda vai ter muitas mudanças. Tenta utilizar o que já tem no programa. Isso aqui você pode ter o Export Manager. Que é no aspecto... Ah, tá. Isso aqui. Está vendo? Essa é uma limitação. No caso, você não pode utilizar isso aqui na versão grátis. Mas não vou logar agora não. Depois eu volto aqui e mostro para vocês o que dá para fazer na versão paga. Aqui é na sua conta. Por exemplo, você pode registrar. Se você nunca utilizou o Construct antes. Você pode logar. No caso, eu já tenho. Você pode entrar em um código de acesso. No caso, você comprou. E aqui são alguns detalhes. E os detalhes são importantes. Porque aqui mostra o número de eventos. Quantas camadas. Quantos efeitos. E quanta web font você pode utilizar. Na versão grátis não cadastrada. No caso, quando você cadastra. Aumenta o número de eventos. Aqui na sua conta. E quando você compra. É ilimitado no caso. Depois você tem a loja. Do Construct 2. Você vê que ele vai para a loja convencional. Não tem uma loja ainda específica. Só para o Construct 3. Porque a maioria dos programas. Criados no 2. Os jogos. Ele abre no 3 também. Aqui você tem o aspecto das configurações. Aqui ele diz que você pode mudar a língua. A língua do Construct. Por enquanto ainda não está funcionando 100%. Então mesmo que você fale francês. Deixe no inglês. Porque é o oficial. Ele sempre um trabalho melhor na língua oficial. Depois você tem o aspecto do User Interface. Está vendo? Se você quer automático. Se você quer para celular ou tablet. Ou se você quer para desktop. No caso, eu vou deixar automático. O tema é interessante. Vou mudar o tema aqui para Dark. Para vocês verem. Aí você tem que reiniciar a página. Está vendo? Aí ele fica escuro. Você vê que ele mudou um pouco o menu aqui. Os ícones diminuíram um pouco de tamanho. Você tem também o aspecto do Light. Que é o mais claro. Aí novamente você tem que reiniciar. Para ver como é que fica. Você vê que ficou diferente. E você pode também alterar a cor dos ícones aqui. Se você não quiser. Por exemplo. Você pode colocar um verde. E aí você vê que os ícones agora ficaram verdes. Está vendo? Aquela parte lá em cima. Vamos deixar no padrão. Deixa eu dar um reset aqui. Deixar no default. Vou usar padrão tudo. Vou deixar no modo normal. Vou reiniciar aqui. Uma vez que você abriu o Construct. Por alguma vez. Na segunda vez que ele abre. É bem mais rápido. É como se fosse uma página. Da internet. Aí você tem o aspecto da ajuda. Ele vai te mandar. Onde que tem o manual. Autoriais e a prenda. Do Construct 3. Bem parecido com o Construct 2. Está vendo? Sempre você vai achar. Essas duas pessoas aqui. Ashley. Que é o programador. E o irmão dele. Que é Thomas. Que é o cara que. Mais na parte técnica. Do site. Da loja. Entre outras coisas também. Esse aqui é mais a programação. Que é mais o negócio em si. E por último. A gente tem o sobre. Que aí fala. Qual a versão do Construct 3. Está utilizando. O tipo de conta. Como eu falei para vocês. Você tem o local storage. No meu caso. Vai até 30 gigas. Eu estou usando apenas 17 mega. Se você clicar aqui. Às vezes ele te pergunta. Se você pode utilizar. O local storage ou não. Então essa é uma das opções. Às vezes sim. Às vezes não depende. Com segurança. Seu navegador vai estar utilizando. E sempre lembrando. Que para utilizar. O Construct 3. Você tem que estar utilizando. Uma das últimas versões. Do Chrome. E você pode. Ter uma ideia. Por exemplo. Não. Aqui não. Aqui está falando. A versão do Chrome. Que eu estou. Mas não é isso. Que eu quero fazer. Ok. Eu vou tentar abrir o Chrome. Não. Vou tentar abrir o Construct 3. No Firefox. Aqui. Vamos ver. Que mensagem eu vou receber. Geralmente. Ele vai me dar uma mensagem. Dizendo. Qual que é a versão do Chrome. Que eu tenho que estar utilizando. Geralmente é a última. Só que eu acho que. Ele ainda está bom. Porque está na 61. E eu acho que você pode utilizar. Até a 57. Você vê que ele está abrindo. No Firefox. Agora. Eles falaram. Que ainda está em fase de beta. Calma aí. Mas você vê. Que deu para abrir. No Firefox. Não deu nenhum erro. Que foi bom. Legal. Deu para a gente ver. E se a gente vir aqui. No About. Você vai ver novamente. Agora. Quando você clica aqui. Em Platform. Que está no Firefox 56. Então. Fala a verdade. Essa é a primeira vez. Que eu abri no Firefox. Eu só estava abrindo. No Chrome. Até então. Então. Foi bom mostrar para vocês. Para quem tem preferência. De utilizar o Chrome. O Firefox. Ao invés do Chrome. Eu particularmente. Prefiro o Chrome. Porque é mais rápido. Por alguma razão. O Firefox no meu computador. Não funciona bem. Então vamos voltar. Eu estou no Chrome aqui. Agora. A gente cobriu toda essa parte. Aqui do menu. E aí. Quando você vem para essa parte da tela. Aqui do lado esquerdo. Você vai ter vários templates. Já prontos. Que você pode utilizar. Alguns deles. Não vai fazer muito sentido. Na versão grátis. Por exemplo. Esse do Fireworks. Se você mandar abrir. Por exemplo. O que vai acontecer. O aspecto do Fireworks. A gente dá essa mensagem. Esse projeto. Excede. O limite. Da edição grátis. Algumas. Algumas características. Estão. Não estão disponíveis. Por exemplo. Se você clicar aqui. Na versão grátis. E você tentar ver o preview. Não dá para ver. Está vendo. Essa característica. Não está disponível. Na versão grátis. Então você tem que dar um play. Ele vai abrir outra janela. Para você ver. Não te impede. De ver. Por exemplo. Mas se você quiser. Fazer mudanças. Nesse. Nessa. Nesse template. Você vai estar limitado. Por causa. De certos aspectos. Da coisa. Dele ser grátis. Vamos colocar assim. Então deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar para a tela anterior. Aí você vê. Tem vários exemplos aqui. Que você pode utilizar. Esses aqui. São bem grandes. Esses dois aqui. O QStory. O Glocker. E o PopLab. É bem grande. Bem interessante. Então é uma coisa legal. De vocês estarem abrindo. Para poder estudar o código. Lembrando. Não impede você de abrir. Mesmo na versão grátis. Está vendo. Nem registrado eu estou. E se eu mandar abrir. Ele vai abrir. Sem nenhum problema. Só que. Como você está na versão grátis. Você vai estar impedido. De fazer certas mudanças. Lembra. Você está limitado. No número de camadas. E no número de eventos. Por exemplo. Esse jogo aqui. Tem muitos eventos. O que preveniria. A pessoa de estar fazendo mudanças significativas. Mas ao mesmo tempo. Por exemplo. Eu abri. Eu posso dar um play aqui. Esse aqui é um jogo de pixel art. Ok. Por alguma razão não está abrindo. Deixa eu dar outro play aqui. Ok. Agora abriu. Não sei quais são as teclas. Ok. A Z para pular. Para cima. Para andar. Para um lado e para o outro. Ok. Não dá para você ter uma ideia. Dá para você jogar o jogo. Está vendo. Você vê que ele está lento. Para caramba. Não sei o que está acontecendo. Não tem lag. É mais o efeito. Do movimento. E aqui está criando. Não sei se é para ser assim ou não. Depois eu vou pesquisar. Então mostra aí para ver. Mas basicamente dá para você abrir qualquer jogo. Que ele está te oferecendo. Mesmo que você não possa fazer mudanças. Mas tem uma coisa legal na versão grátis. Você não pode mudar o código. Mas você pode mudar coisas de lugar. Está vendo. Eu posso mudar isso aqui de lugar. Se eu quiser. Dar um play. Está vendo. E ele abriu sem problema. Então sempre lembrando que. Você é limitado a criar coisas. A programar. Mas não de mover coisas de lugar. Mesmo na versão grátis. Vamos fechar isso aqui. Não salva. E por último. Vamos só ver aqui nessa aula. Que se você quiser. Você pode adicionar o Construct 3. Na sua área de trabalho. Especialmente se você estiver aqui no Chrome. Você vai vir aqui. Você vai clicar em More Tools. E aqui tem essa opção. Que diz Add to Desktop. E aí o que vai acontecer. Quando você fizer isso aqui. Ele vai aparecer na sua área de trabalho. Como se fosse um programa realmente. Então quando você der um duplo clique. Ele vai abrir direto uma página. Dentro do Chrome. O que seria bem legal. Você pode abrir uma nova janela. Caso o Chrome já estiver aberto. Eu não vou fazer isso agora especificamente. Porque eu já estou na minha versão. Quando eu logar. Então é assim pessoal. Nessa aula aqui. Foi para cobrir todo o menu inicial. Mostrar alguns aspectos. Que já está no Construct 3. E aí na próxima aula. Eu vou estar abrindo um desses templates. E nós vamos agora. Começar a discutir. Ou eu vou mostrar para vocês. Certas coisas. As coisas que vocês têm aqui nos menus. Para poder continuar. A entender o programa. Como eu falei. Nas primeiras aulas. É basicamente para explicar. Como o Construct 3 funciona. E depois no final. Vou ensinar vocês a fazer um jogo. Também aqui dentro do Construct 3. Se você estiver gostando. Dá um joinha. Se não é inscrito. Se inscreva. A gente vai estar trazendo sempre mais promoções. E coisas grátis. Curso grátis. Templates grátis. Entre outras coisas mais. Tem vários planos aí. Como eu falei. De fazer live. De ideias interessantes. Que eu acho que não precisa ser um curso. Mas pode ser aulas. E também. Se você estiver interessado no curso completo. Manda uma mensagem aí. Se tiver alguma dúvida. Sempre tem gente mandando mensagens aí. Às vezes não faz muito sentido. Mas sempre que vocês mandam. A gente responde na hora. Então é assim. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desse curso do Construct 3. E até a próxima. Tchau. Se você quer aprender a desenvolver jogos. Visite o site.